o dividindo um gato dividindo aqui tá carregando falar ele entrou e aí E aí o o aqui aqui e acho que a senhora não pode falar aqui aqui assim ninguém vai para o lado todo mundo conseguiu que pulou parou pulando avião dá pra ficar pelado caindo de paraquedas? já vamos testar agora dá aham, fiquei quadrado não é pior que o cara droga a roupa aí se o cara quer pegar de volta eu não sei como a coisa pelada agora parou e já tem um batutinha ali que merda tem muita gente aqui tem quatro tem um squad mas não vamos a gente vai aqui em cima da montanha o Thiago vamos descer, vamos para cima tem mais gente, você vai falar para não deixar no soco cai um cai um só ali ó aqui ó oi que é isso? matei um tem dois aqui com um metralhadora filha da puta filha ai ah ó velho essa vectra é uma merda cara ela deixa o cara na mão na hora que a cara precisa recarregar né ai pois velho vem em mim aqui abel vem em mim que consegue levantar aqui eu vou eu derrubei ajuda aqui Thiago ajuda aqui ajuda aqui boa o joel tu tem arma aí joel tem então vem aqui na minha reta, o cara tá atrás de mim o cara tá atrás de mim e vai me matar valeu aonde? ai desistiu ai desistiu ai achei ta morto nossa to muito mal de vida bi 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 como é tu perde o card de vista da eu to com a minha vida na unha aqui tu quase morto é eu também mano ai ninguém morreu ah tem o toque aonde? tinha pegado a arma desse locker mas não consegui agora sim eu preciso de vida eu também que é boa saber achar e ai eu peguei bandagem pra vocês ai achei mais vida graças o kit o kit eu te droga o kit eu te droga e ai e ai o kit e ai e ai vc ai fugir e corre para cá corre para cá corre para cá que eu entrei a casa da pedra vindo aqui Jesus amado vem cá vem cá todo mundo que a gente mata mas tá sozinho cara aí mesmo onde eu te digo que ele tá nessa direção aí e ai 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 eu troquei o sistema de mira antes agora meu bati nossa matei dois pavé pra quem diria hein porra pegou tudo o que precisa na verdade precisa de tudo não olha que munição ta usando ai cara eu to só com a 12 por enquanto alguém e o cara pega o droga melhor que não o abel tá usando 9mm eu to usando um milímetro eu tenho que rodar dois sobre o kvss e 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 que tem que tem 16 mas eu não tenho bala Deixa eu ver o que eu tenho aqui, se tu quiser umas 30 eu te dou, eu tenho 160, até mais eu posso te dar. Quem será que está me assistindo a live? Tanta coisa para escolher, aqui tem 556 sobrando, vem cá que tem um monte, olha o rai, olha o rai laser, vai poupar, vai poupar. O rai laser, vai poupar. Tá, tá, tá. Tira na direita. Tchau, tchau. Fecha o que foi? É, deixa acabar essa daí, flecha ela, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizei Ah, me furaram Mudei Tem outro, tem outro Ah, bem lá nos 305, cara, ele tá abaixado Vai, guardado, resiste Cuida, cuida aí, Tiago, ele tá aí pra baixo Atrás das plantas lá, cuida Ele tá do lado daquela árvore, bem na minha reta, assim, ó Não é esse do meu lado, bem lá na frente Ó, ele tá lá, abaixado, ó Ah lá, 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 isso aí Ele levantou, ele levantou Eu faço coisa Nono de novo